Há quase 15 anos, a cidade de Santa Maria discute o tema dos mercados abrirem ou não aos domingos. Em outubro de 2008, após uma convenção coletiva de trabalho entre o Sindicato das Empresas de Gêneros Alimentícios e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Santa Maria, ficou definido que, aos domingos, os supermercados de Santa Maria não teriam mais atendimento. Mesmo assim, todos os anos, geralmente no mês de junho, o tema volta para o debate. Isso porque o acordo firmado entre os sindicatos tem validade de 12 meses e precisa ser abordado anualmente. Neste ano, o auditório da sede da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, o CACISME, foi o local escolhido para debater o tema. Após a votação a portas fechadas, segue a decisão, mantida há pelo menos 15 anos pelos sindicatos. A votação que ocorreu aqui hoje, no auditório da CACISME, vai ser pautada apenas daqui a dois anos. Portanto, até 2025, mercados seguem de portas fechadas aos domingos. Após várias manifestações, e para minha surpresa, uma assembleia, foi a maior assembleia que nós já fizemos sobre esse tema, nós tivemos 21 votos favoráveis ao que continue o fechamento dos supermercados aos domingos com a utilização de mão de obra e 10 que optaram pela abertura. Então, como se deu essa votação, por mais dois anos, os supermercados com a utilização de mão de obra em Santa Maria estarão fechados. Cremonese explicou ainda que os representantes definiram que a decisão terá validade de dois anos. A assembleia é soberana, respeita a decisão da categoria e até 2025 o assunto não será discutido. A assembleia é soberana, podia ter optado por continuar em aberto. E como eu falei anteriormente, o presidente foi um mero coordenador dos trabalhos. E cabe ao presidente, obviamente, representar a entidade, tanto nos bons momentos como nos maus momentos. E nós não nos furtamos a isso. E tínhamos uma visão de que talvez, em função até da última assembleia, se optasse pela utilização de mão de obra e abertura dos mercados aos domingos. Mas a participação foi expressiva. Muitos comerciantes que eu nem conhecia e que têm direito a voz e voto porque nós representamos uma categoria. Não somos uma associação, somos um sindicato. E o sindicato representa uma categoria. Então, por isso que teve essa expressiva participação. E para se chegar à decisão final de não permitir o funcionamento dos mercados aos domingos em Santa Maria, vários pontos foram discutidos. Entre eles, as questões trabalhistas que envolvem folgas e escalas de trabalho. Cremonese explica que domingo não é um dia remunerado e deve ser compensado para o trabalhador. São levadas em consideração muitas questões. Entre elas, a questão da legislação trabalhista, onde a mulher trabalha um domingo e outro folga. O homem que trabalha a cada três domingos tem uma folga. E o domingo não pode ser pago. Ele tem que ser compensado. Então, essa é uma questão também que a categoria leva em consideração. Tendo em vista que terá que sempre ser dada uma folga pela legislação trabalhista na semana que antecede o domingo. Porque é bem clara a Constituição que não pode trabalhar sete dias seguidos sem uma folga. Então, nós temos essa preocupação. Tendo em vista que o domingo não pode trabalhar sete dias seguidos sem uma folga. Tendo em vista que o domingo não pode trabalhar sete dias seguidos sem uma folga. Tendo em vista que o domingo não pode trabalhar sete dias seguidos sem uma folga. Tendo em vista que o domingo não pode trabalhar sete dias seguidos sem uma folga.